Os deputados que compõem as comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho e Administração Pública, deliberaram sobre a dinâmica da audiência pública que vai tratar da reforma da Previdência dos Servidores Públicos de Santa Catarina. Ela será realizada no dia 19 deste mês. Os presidentes apresentaram a lista de inscritos. Foram 63 instituições e pessoas. Na oportunidade, os deputados priorizaram a inscrição de uma fala por entidade a apenas instituições estaduais e delimitaram o tempo em 10 minutos. Também definiram que o Estado, por meio do Iprev e Secretaria de Estado da Fazenda, fazem as primeiras manifestações sobre a proposta da reforma. Todos poderão participar via... vai ser transmitido essa audiência, então só vai ser dado o link para quem for se manifestar virtual, porque os outros poderão participar pelos canais da TVL, pelo YouTube e por aí afora. A audiência pública é uma prerrogativa para deliberar sobre o projeto de lei complementar e a proposta de emenda à Constituição, que tratam da reforma da Previdência Estadual, voltada para os servidores públicos de Santa Catarina. A matéria vai receber após audiência pública as emendas e somente depois, no dia 4 de agosto, vai ser apreciada em plenário pelos 40 deputados. Eu queria sugerir, presidente, fixar a data e hora. Hoje à tarde, os três presidentes comunicam aos demais deputados até às 18 horas, a todos os demais deputados, e a resposta dos deputados deverá ser até amanhã às 13 horas, para que se possa tomar as providências, né? Ou seja, daqui a pouco esquece, vai às 15, 16, 18, enfim. Então, hoje, até às 18 horas, a comissão despasta para todos os deputados e amanhã, até às 13 horas, os deputados devolvem para as comissões.